Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, novamente, é dia de react, react do react, aquele react que a gente analisa tudo que aconteceu lá no programa Raul Gil, exibido ontem, neste último sábado, temporada do Shadow Brasil Gospel. E a gente faz isso justamente através do programa Vamos Aplaudir, que também é um programa no estilo react, por isso que eu brinco que é o react do react, lá com Raul Gil Júnior e Red Estadeu. O programa Vamos Aplaudir vai ao ar no canal do YouTube do programa Raul Gil, no canal Raul Gil, e você tem acesso a esse programa logo após a exibição do programa Raul Gil na televisão. Então, acabou lá na televisão ou no aplicativo Mais SBT, você corre lá para o canal do YouTube do Raul Gil, que o programa está sendo exibido, beleza? Antes de começar o react aqui, eu tenho algo muito importante para falar para vocês. Vocês lembram de um vídeo que eu lancei aqui, já faz um tempo, faz alguns meses, quando eu tinha acabado de lançar aqui no canal o clube de membros, que eu tanto falo aqui nos vídeos, aí eu lancei o clube de membros, fiquei feliz, falei, caramba, clube de membros, que legal, bacana, vou fazer um monte de coisa legal. Aí passou uma semana mais ou menos, eu fui ver como estava ali nos analytics, deixa eu ver aqui como é que está a galera chegando, eu fui ver o meu clube de membros, tinha exatamente um membro, e esse membro era o meu pai. Eu até fiz um outro vídeo sobre isso, falando dessa curiosidade, fiquei muito feliz, muito honrado, muito grato, sempre minha família me apoiando do meu lado, e ali no clube de membros não era diferente, meu pai estava ali novamente me apoiando, nesse caso literalmente me pai trocinando. Então, a notícia legal que eu tenho para vocês é que estamos chegando aos primeiros 100 membros no clube de membros, então, depois dessa primeira semana que eu só tinha um membro e era o meu próprio pai, com muita alegria, hoje, com muita alegria naquele momento e com muita alegria hoje, a gente está chegando aos 100 membros, então vou pedir para vocês um upgradezinho aí, vamos entrar no clube de membros, tem conteúdo exclusivo, tem acesso antecipado aos vídeos, tem destaque nos comentários e prioridade de respostas, tem os selinhos especiais para você que vai ficando membro durante mais tempo, e a gente tem, faltam menos de 10 membros para a gente chegar a essa primeira meta, o valor é simbólico, custa menos de 5 reais para você se tornar membro aqui do canal e ter várias vantagens, e além de tudo me ajudar a conseguir continuar trazendo um conteúdo de valor aqui para o canal, então menos de 10 membros, aí a gente bate essa primeira meta e depois a gente vai para os mil, vou contar com vocês também, tá bom? Então, é isso, está aqui na descrição, tem o botão aqui embaixo também, enfim, vocês vão achar em algum lugar na tela o clube de membros, aí é super fácil e vem para cá com a gente que vai rolar muita coisa legal, inclusive conteúdos exclusivos que eu só lanço lá, não lanço aqui, publicamente. Agora sim, dito isso, vamos lá, vamos dar uma analisada, lembrando que hoje é uma análise bem rasa, tá? É muito mais para a gente entender o que aconteceu ali do que para ficar fazendo análises técnicas e musicais, beleza? E outra coisa que eu não falei foi sobre a música, né? Eu, vocês pediram para caramba para eu começar os vídeos fazendo alguma coisa musical, tocando, cantando, e hoje eu cantei uma música aqui que eu gosto, que me faz bem, perdoem aí os deslizes, os erros, é ao vivo, né? Vê que eu coloco o reverb aqui ao vivo, atiro ao vivo também, então vou fazendo o vídeo meio que, dou o zoom ao vivo, tudo isso aqui eu faço em tempo real, inclusive, inclusive, já mostrei lá no meu canal como eu faço os vídeos, como eu vou colocando as coisas na tela, como eu coloco a vinheta, de repente entra a vinheta, de repente pode entrar isso aqui, de repente pode ter o zoom, de repente entra o vídeo do react, então eu faço tudo isso ao vivo aqui com o mouse, meu controlador, tem conteúdo exclusivo lá no clube de membros também, mostrando todo o meu setup aqui de luz, de vídeo, de áudio e como eu faço os vídeos, quem tiver curiosidade também tá tudo lá. Vamos lá, agora sim, falei muito, falei muito. Lembra do Vini Flores? Ele cantou muito bem, cara. Eu lembro. É, foi bem. Ele entrou? Não, ele foi muito bem. Mas vamos ver se ele mereceu 30 pontos, que pô, 30 pontos é a média máxima. Vamos ouvir então. Já pode voltar. Eu vou colocar meu fone aqui de uma maneira meio estranha, porque o meu cabelo não cair. Ali a câmera, a minha câmera. Eu mereço ter que ficar vendo isso ainda, viu? Agora você tá nas horturas. Começa bem. Começou bem, é brincadeira, né? O cara fala que começou bem. Começou absurdamente bem, pelo amor de Deus. Não vou assistir as apresentações, né? Só um cheirinho mesmo, pra gente acompanhar tudo amanhã. Mas o Vini já mostrou que manja muito, viu? É muito musical, tem um timbre raro, trabalha numa região também muito interessante. Me lembra uma vibe meio Flávio Venturini, uma parada mais, meio todo azul do mar, assim, sabe? Gosto muito, gosto muito, gosto muito mesmo. Parabéns ao Vini. Teve nota máxima aí. E a Alda? Olha! Temos uma semana aqui interessante, hein? A Alda com nota máxima também. Ela saiu, perdeu. Ah, a Alda perdeu esses dias, é verdade. É a quarta semana que ela tá no programa. E lembrando que ela voltou, por quê? Porque antes dela perder, ela teve algumas apresentações que ela recebeu na Tamaça. Que ela fez 30 pontos. Sim, mas deveria ter recebido em todas. Não tem direito. É a mesma coisa que o Vini Flores. O Vini Flores, o Vini Flores, dá pra sair, né? O Kiko, o Régio, o Tadeu, o Raul... Que isso? Especial? O que que tá acontecendo? Deixa eu ver. A próxima semana não vai ter programa, então não vai... Não vai ter programa? Por quê? Não dá pra sair, né? Lembrando que próxima semana você tem um encontro marcado aqui com o Régio, Tadeu, Raulzinho, vamos aplaudir. Dia 12 de outubro, duas crianças entrevistando Alda, Matias e Liz. E a Liz. E a Liz. E a Liz. Vamos lá. Por quê, hein? Por quê que isso vai acontecer? Alguém sabe? É alguma coisa, algum momento especial, hein? Legal, hein? Gostei. Essa dinâmica seria interessante, trazer os participantes. Aliás, vocês já davam essas ideias desde que eu tava lá no Vamos Aplaudir, né? De trazer os participantes e tal. Chegou a rolar uma vez, eu acho, né? O Samuel tá irônimo, mas aí eu não tava. Eu não pude ir nesse dia. Por algum motivo. Eu não sei, inclusive, se ele foi justamente porque eu não pude ir, não lembro. Não, e não é nada do que vocês estão pensando, tá? Antes que alguém fale. A Alda já... Porventura, a Alda já cantou essa música? Lindo esse arranjo que a Djalma fez, hein? Acho que não é o Djalma, nesse caso aí. Não, é de um... Até onde eu sei, é um arranjador dela. Aparentemente, aqui foi... Mandou muito bem a Alda, hein? Pra variar, né? Rapaz, todo mundo 30, é? Mandou ele 30, então, aqui também o... E ele na minha conta. O Eduardo? Quem é o próximo? Cantando uma música do Anderson Freire. Interpretação precisa. Cirúrgica. Quem não conhece a música, pensa que ele é meio semitonoma. Não, cara, é a mudança harmônica, que é um pouco usual. Anderson Freire. Mais um 30 aqui, o Matias Rodrigues, também 30. É, é. Paloma Posse. Aliás, você já tá com o teu óculos, não? Não, ainda não. Que loucura, hein? Paloma Posse é uma grande cantora, viu? Que belo baixo, Nenê, nessa gravação, hein? Parabéns ao baixista dessa gravação. Não sei quem é, mas... Vocês podem contemplar o seu amor aqui. Sua vida trouxe paz aos corações. Cheio de Blue Note hoje, os caras, hein, meu? Ó, a estica do Matias. Aí, falaram aqui, falaram... Aí, sombra, né? Sombra eu não tenho visto, né? Você quer só uma... Só um... Ele cantou muito bem, hein? Gostei, hein? Só um cheirinho do outro também. Cadê? Perfeito. Hum... Já nem cantou. Bom... Gostei. Só um cheirinho ali das sombras pra gente ficar com essa curiosidade. Meus comentários aqui. Finalmente, a aula da 30, Matias... Não, mas foi todo mundo 30, né? Também é 8, 80 esse júri, né? A aula da todo mundo 22. O júri, aliás, hoje é... Até o Tirulipa, né? A Juliane e o Bruno. O Brunão comandando aí a galera. Um pouco mais experiente, né? Já participou mais vezes do júri. Canta muito também. E é um amigão. Querido. É isso, né? Fechamos? Um pouco mais de 10 minutinhos de vídeo aqui, mas... Hoje é mais pra gente... Aquecer os motores aí pro... Pro vídeo de amanhã, né? Amanhã, aliás, 11 horas aqui no canal. Aí sim, o react completasso... Do Xero Brasil Gospel. Beleza? Hoje estou com esse sombreado aqui. Poderia não estar. É só eu ligar essa luz aqui. Mas eu escolhi estar. Um pouco mais misterioso, talvez. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigado aí novamente. Lembrando que estamos chegando aos 100 membros aqui do canal. Então conto com vocês. Faltam menos de 10 aí, tá? Se você pensar assim... Ah, então eu vou ser um dos 10. Aí vocês... O outro também pensa. 10, 10, 10, 10. De repente a gente chega em mil ainda essa semana. Tô brincando. Mas peço aí essa força pra vocês. E vamos continuar crescendo juntos, tá bom? Quem não é inscrito também no canal, não precisa pagar nada pra ser inscrito, tá? Só o membro que paga e paga 5 pila ainda por mês, que é muito baratinho, né? Mas quem não for inscrito no canal também, se inscreva, porque isso aí sinaliza pro YouTube que o conteúdo é relevante e entrega pra mais pessoas, o que ajuda a gente a continuar conseguindo estar aqui com frequência com vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se assistiu até aqui e gostou, deixe seu like, seu comentário com a sua opinião aqui embaixo. Já fala aí o que você achou do júri dessa semana, das músicas dessa semana e amanhã volte aqui, porque aí sim teremos o react oficial do programa, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!